Olá meus amigos e minhas amigas da Araton, hoje vamos lá, esse ativista da função social da empresa tem outro papo cabeça pra gente. Como que um ativista da função social da empresa pode se afastar da política? Como que nós podemos dizer que os líderes empresariais podem se afastar da política? É muito comum você ouvir algum governador, prefeito, algum senador, algum político hoje que veio da iniciativa privada ele se posicionar dizendo que achava que ele fazia parte dele, que já é muito difícil empreender no Brasil que já é muito difícil gerar seus empregos, pagar seus impostos, que o sucesso do negócio dele já era uma tarefa bastante árdua que deixasse os políticos, os gestores públicos, que eles tomassem conta do que é nosso, do que é público, da gestão pública. Nós fizemos um paralelo entre a gestão pública e a gestão privada. Você, pra conseguir um emprego da gestão privada, você tem que ter formação, vão exigir de você capacitação, mais treinamento, experiência. Pra você galgar algum posto dentro daquela hierarquia, você vai ter que ser exigido de você bastante, bastante, bastante. E você encontra hoje, presidente da República, da nossa história, você encontra hoje governadores, prefeitos, diretores de escolas públicas sem capacitação para a gestão pública. Não estou generalizando, como sempre digo, mas é importante, é dever, é obrigação nossa, gestores, líderes da iniciativa privada, participar da política, participar da gestão pública, contribuir, trazer nossa experiência, nossa capacidade de gerir para o serviço público. Consequentemente, um ativista da função social da empresa, um ativista, ele defende a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, qualquer ativista de qualquer outra coisa, precisa garantir um bom ambiente para a sobrevivência do que você defende. Não é verdade? Então, vamos lá. Se ativista da função social da empresa, é cuidar do ambiente onde a pessoa jurídica está inserida. É cuidar para termos condições, além de não deixar que a nossa pessoa jurídica, que a nossa proteção, que a empresa privada, a unidade, não existe pessoas jurídicas sem pessoas físicas, não existe empresa sem pessoas. Geração de riqueza, só se tem com consciência participativa. Bem, a parte civil se torna ativista da função social da empresa.